Caixa Econômica Federal lança novidade para sacar auxílio de R$ 600 na próxima semana. Informação que eu trago com exclusividade para vocês. Essa notícia foi publicada hoje, dia 25 de abril de 2020, sábado. Eu peço que você já compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas com essa informação, com essa notícia. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Então já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. Novidades estão sendo lançadas para os beneficiários do auxílio emergencial liberado durante a pandemia do coronavírus. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os que já tiveram os R$ 600 liberados por meio da conta digital poderão sacar a partir da próxima semana. Então a Caixa está lançando uma novidade aí. A atualização faz com que esses beneficiários não precisem necessariamente ir a uma agência da Caixa Econômica realizar os saques. A partir da segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, será possível retirar em um caixa eletrônico ou até mesmo na lotérica o dinheiro sem esperar até o final do mês, início do mês de maio, quando o dinheiro já vai ser liberado ali em espécie. Tem uma novidade aqui, então é importantíssimo, já compartilhe para você que já precisa do dinheiro na mão. Mas é importante ficar atento para obter, é necessário ter o aplicativo Caixa Tem, para você obter esse recurso de pegar o dinheiro na mão. Tem que baixar aí no seu telefone, no seu smartphone. Nele, o interessado irá detalhar quanto quer sacar em espécie, em dinheiro. Feito isso, será gerado um código que deverá ser informado aí na hora de realizar o procedimento presencial na lotérica ou na agência da Caixa Econômica Federal. A medida faz com que haja uma diminuição nas filas das agências bancárias da Caixa, onde nas últimas semanas os benefícios liberados, o número de pessoas aumentou, formando aglomerações, indo contra as recomendações do Ministério da Saúde no momento da pandemia. O benefício só poderá ser sacado aí quando o interessado tiver a liberação efetiva pelo governo. Tem que ser aprovado lá pelo aplicativo. O calendário de recebimentos, considerando aí o mês de nascimento do trabalhador para cada dia, evitando assim aglomeração na hora de pegar o dinheiro na mão. Sendo assim, nem todos os saques estão liberados nessa segunda-feira. Apenas para quem teve o benefício ali autorizado, conseguiu o benefício e tem o aplicativo Caixa Tem. Então, portanto, você vai gerar um código no seu aplicativo para pegar o dinheiro. Para as demais pessoas que querem aguardar, vai funcionar assim. Existe um calendário de saque da conta digital, para que não haja aglomerações nos bancos. Vamos lá. Na segunda-feira, dia 27 de abril, apenas os nascidos em janeiro e fevereiro podem pegar a primeira parcela da ajuda emergencial de R$ 600 até R$ 1.200 em dinheiro. Os outros que não têm uma conta de banco vão poder apenas ou transferir o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem ou pagar suas contas pelo aplicativo Caixa Tem. Agora, na segunda-feira, quem é nascido em janeiro ou fevereiro, que não tinha conta, que está na conta poupança digital, já pode sacar em dinheiro na lotérica ou na Caixa Econômica Federal, os nascidos em janeiro e fevereiro e segunda-feira. Na terça-feira, dia 28, os nascidos em março e abril. Dia 29, os nascidos em maio e junho. No dia 30, os nascidos em julho e agosto. Julho e agosto, mês 7. A partir do dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro. E no dia 5 de maio, os nascidos em novembro e dezembro, que vão receber pela poupança digital da Caixa Econômica Federal. O acesso ao aplicativo Caixa Tem é destinado para os beneficiários do auxílio emergencial. Nos seguintes perfis, os inscritos no Cade Único, mas sem conta bancária na Caixa ou Banco do Brasil, e inscritos através do aplicativo ou site, sem conta bancária na sua titularidade. Com ele baixado, os usuários podem movimentar as contas digitais e realizar pagamentos de boleto, água, luz, telefone, dentre outros. Além disso, pode realizar até três transferências para outros bancos a cada mês pelos próximos 90 dias. Não é necessário ter um cartão físico para sacar o valor. Não vai ter cartão, não vai ter cheque, não vai ter nada. Os beneficiários terão, portanto, que se dirigir. É um cartão virtual, no qual pode ser utilizado em lojas virtuais para compra de produtos e serviços, através ali do que vai ser fornecido, as informações pelo aplicativo Caixa Tem. Pessoal, então, portanto, se você quiser sacar em dinheiro, você que tem a conta virtual ali, o Caixa Tem, existem umas datas, eu vou deixar na descrição desse vídeo as datas, só que existe essa novidade, você acessando o aplicativo Caixa Tem, são dois aplicativos, um para você se cadastrar, para pedir a ajuda emergencial de R$ 600, e outro aplicativo para receber o dinheiro. Quem não tem conta na Caixa, o Banco do Brasil, ou em nenhum outro banco, não precisa ter conta, a pessoa é criada automaticamente uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, que ela é administrada, você controla através do aplicativo Caixa Tem. Então, o aplicativo é para se cadastrar, e um outro segundo para receber o dinheiro. Só que essas pessoas não podem usar o dinheiro, quem tem a poupança digital, só vão poder sacar o dinheiro nessas datas que eu falei aqui. Agora saiu uma nova possibilidade, então, você gera um código, aí você pode receber a qualquer momento, ou na Caixa Econômica Federal, ou na lotérica, apresentando esse código que você gerou lá no seu aplicativo Caixa Tem. Uma novidade bacana, vai ajudar muita gente, às vezes uma pessoa que eu ia receber só lá no dia 5 de maio de 2020, se a gente está precisando do dinheirinho na mão aí, entra no aplicativo Caixa Tem, gera o código, a partir de segunda-feira vai estar liberado para você receber com esse código na lotérica ou na Caixa Econômica Federal. Caso contrário, utilize o aplicativo Caixa Tem aí para pagar contas e movimentar aí as suas diversas atividades. Meu muito obrigado, espero que a informação tenha sido útil, ajudou você, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, é muita coisa, a gente segura aqui o máximo possível, a gente fica tentando manter apenas dentro do que os inscritos, nos comentários dos inscritos apenas também, que eu seleciono, para que as pessoas tenham uma... de acordo com o que pedem ali, a gente não tem como responder a cada pessoa, então a gente tenta fazer o máximo para trazer informações coerentes dentro do que os inscritos desse canal pedem. Meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, um ótimo final de semana para todo mundo, hoje sábado, 25 de abril de 2020, que Deus abençoe as nossas famílias nesse momento, e que nós vamos ter que passar esse ano convivendo aí com a pandemia, mas nós vamos vencer essa situação. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.